Na hora que você chegar Como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar Na hora que você chegar Você vai ver, o que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no leite Saí fora da razão Você vai cair na minha teia Que nem mosca que vagueia Por aí na solidão Chega meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no leite Saí fora da razão Você vai cair na minha teia Que nem mosca que vagueia Por aí na solidão Chega meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar